Eu sou uma vampira Eu sou um caçado, você tá na mira Chapa toda noite com essa banda sojita Nessa madrugada, ela flutuou, olho brilho Se tiver vermelho, essa garota já saliva Já dei vários corpos de minha mente e não consegue Deixei-la sugar como se não houvesse a maior No fim de semana, ela vem pular com o marrom Já dormi 11 clã, então fuma a dor bem longe Até na ligação, quero te mostrar um som Que eu fiz lá no chão, só com uma sessão Vem pra cá, vem pra cá, para de sonhar Mas se me quer dormir, pode vir que se acabou Rola mais um que a gente invita Mas se me, de rachir, de de ui, de outras paradas Lábio tá pintado em roça, ela quer sentar no pau Já lhe conto, tá no pau Rola, brilho, boreal Consigo amar até fai, aquela miúda é demais Vim te buscar, vamos então Com essa bunda escultura Bota assim, minha hora Eu sou uma vampira, ou sou caçado, você tá na bira Chapa toda noite com essa banda, sou T-Roc Nessa madruga dela, fruto, o olho brilha Se tiver vreme, essa garota já salivou Só te mato, você sabe que eu fico suave Banho era assim que de você, só fica no instante Dá pra fazer mais um, porque o meu crime ainda tá leve Vô só do sanguíram, mas do chão não vai lê Anoite fiatia, aguana luashe Ela fica tão linda Rock, 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 rock Rame, rock, rock Oue, 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 oue Gua, oue, oue, oue